Vamos passar agora para os sintomas urinários? Os sintomas urinários, eles ocorrem na doença de Parkinson e eu vou explicar porquê. Se a gente for pensar como é que funciona a nossa bexiga, essa é uma figura esquemática da nossa bexiga. A nossa bexiga tem esse formato arredondado, ovalado, que é o reservatório da urina. Então, essa parte de cima ovalada é onde fica armazenada a urina. Então, a bexiga nada mais é do que um reservatório. O próprio nome já diz bexiga, então ela reserva a urina. E esse músculo aqui de baixo, que forma um tubinho, um canudinho, é o tubo que conduz a urina para fora, para o exterior. É a nossa uretra, né? Então, é o funcionamento da bexiga e da uretra, ele ocorre por movimentos musculares. Opa! Então, se eu estou falando de movimento muscular, eu tenho comprometimento do movimento muscular na doença de Parkinson, logo eu posso ter um comprometimento do movimento muscular da minha bexiga. E isso causar alterações do funcionamento da bexiga. Vamos entender, então, como é que isso acontece? A gente consegue ver nessa figurinha que se mexe, como é que funciona? A nossa bexiga, ela se enche de urina. Encheu de urina, vai ficar amarelo. Encheu de urina. No momento em que ela enche de urina, o músculo da bexiga, ele se relaxa. Percebam lá, a bexiga enche, ela aumenta de tamanho. Por quê? Porque o músculo relaxou. No momento em que o músculo da bexiga relaxa, o músculo lá debaixo do canudinho, da minha uretra, ele contrai. Por quê? Porque se eu estou com a bexiga cheia, eu preciso conter a urina lá dentro. Então, eu preciso contrair o músculo da uretra. No momento em que eu chego no banheiro para urinar, o que acontece? Acontece o contrário. A minha uretra, ela se abre, o meu canudinho, ele se abre. E a minha bexiga, ela se espreme para que o xixi saia totalmente. E eu consiga esvaziar totalmente a bexiga. Reparem na figura. A bexiga, ela enche totalmente e ela esvazia totalmente. O que acontece na doença de Parkinson? Na doença de Parkinson, acontece que esses músculos, eles agem de uma forma descompassada. Michelle, quando eu caminho, eu caminho de forma descompassada. A bexiga acontece a mesma coisa. Eu tenho músculos na perna que fazem o descompasso. Eu tenho músculos na bexiga que estão descompassados. Então, como é que acontece lá na doença de Parkinson? Uma série de sinais e sintomas. A gente consegue identificar em pacientes com doença de Parkinson. O principal deles é o que a gente chama de noctúria. Que nada mais é do que levantar a noite para ir ao banheiro. Levantei a noite mais do que duas vezes no período da noite para ir ao banheiro. Eu já começo a ligar o botão de alerta. Está levantando muito. Isso é um sintoma. É a noctúria. É importante na noctúria a gente diferenciar o quanto essa noctúria está ocorrendo por conta da alteração do músculo da bexiga ou o quanto ela está ocorrendo por outros fatores. Então, por exemplo, minha perna está inchando durante o dia. Fica inchada desse tamanho a minha perna. Eu vou pouco ao banheiro durante o dia porque os líquidos estão concentrados na minha perna. Quando eu deito à noite, eu ergo a perna, esses líquidos conseguem retornar. E aí eu vou encher a minha bexiga mais rapidamente. Por exemplo. Então, eu vou dizer que essa noctúria está relacionada ao problema dos músculos da bexiga por conta do Parkinson? Não necessariamente. Pode ocorrer. Mas ela está sendo agravada pelo meu inchaço da perna. Então, a gente tem que diferenciar. Essa noctúria está ocorrendo porque eu tenho uma alteração do sono? Eu tenho pesadelos à noite. Eu acordo de madrugada com pesadelos em pânico. A hora que eu acordo, eu aproveito e vou no banheiro. Ou, às vezes, eu tenho pesadelo e urino. Então, eu tenho um problema de bexiga por conta dos músculos da bexiga ou por conta do meu sono que está prejudicado? É diferente. Então, se eu tenho um problema da bexiga por conta da bexiga, eu vou tratar a bexiga. Se eu tenho um problema da bexiga, né, que me faz levantar à noite, mas ele está sendo causado por conta do sono, aí eu vou tratar o sono. Então, vocês entendem como é complexo? A gente tem que investigar tudo isso. E ainda definir o que é que está acontecendo. Por isso que o relato de vocês, o relato da família, o relato da esposa, do marido que dorme ali do lado, que está vendo o que está acontecendo, é extremamente importante para que a gente possa definir qual é o real problema que está acontecendo naquele momento. Então, a noctura é o principal deles, mas tem também a urgência mixional. O que é a urgência mixional? É quando eu sinto a vontade de ir ao banheiro e logo eu tenho que urinar. Então, por exemplo, eu não tenho doença de Parkinson, estou caminhando no shopping. Estou lá, caminhando, vendo a vitrine, opa, acho que estou com vontade de fazer xixi. Aí, eu, não, mas deixa eu entrar aqui nessa loja e ver essa roupa, já que eu estou aqui na frente. Eu vou lá, entro na loja, experimento a roupa. Durante o processo, né, de experimentação, vem de novo uma mensagem. Opa, estou com vontade de fazer xixi, deixa eu ir mais rápido. Vou lá, apago a roupa direitinho e tá, vou para o banheiro. Cheguei no banheiro, urinei. Paciente com urgência mixional, o que acontece? A hora que vem a primeira mensagem, já é a mensagem de saída. A hora que ele é comunicado, que está com vontade de urinar, ele já tem que estar no banheiro, praticamente. Porque eles têm uma urgência. Então, isso faz com que a frequência urinária fique aumentada também. Então, se eu ia no banheiro duas vezes no período da manhã, agora eu estou indo seis vezes no período da manhã. Por quê? Porque vem a vontade, eu tenho que sair correndo. Vem a vontade, eu tenho que sair correndo. Vamos ver o que acontece lá na nossa figurinha? Acontece exatamente isso. A figurinha, ela se mexe como aquela outra, né? Depois eu posso mostrar para vocês, ó. Mas o que acontece? A bexiga, ela enche, aí ela já dá o primeiro sinal e já começa a botejar. Por quê? Porque o meu canudinho lá, ele não está bem fechado. A minha uretra, né? O meu esfíncter da uretra, ele não está bem fechado. Então, eu tenho um aumento ali da minha pressão na bexiga, uma fraqueza no meu esfíncter e aí eu começo a botejar, ter perdas. Então, geralmente, a urgência miccional e o aumento da frequência, ele vem acompanhado ali de uns gotejamentos. É uma perda urinária em pequena quantidade, que geralmente com o uso de um absorvente íntimo já resolve. Não preciso necessariamente usar uma fralda, por exemplo. Um absorventezinho já me ajuda a conter ali o constrangimento dessa perda urinária. Por isso, diante dessa complexidade tão grande dos sintomas da bexiga, do intestino, é que uma avaliação em equipe, ela é necessária. Então, é preciso que eu tenha um acompanhamento com o neurologista, é preciso ter um acompanhamento com o urologista, com o ginecologista, porque a gente sabe que nos homens o problema da próstata, da hiperplasia prostática, ele vai comprometer a minha capacidade de segurar ou não a urina. A gente sabe que nas mulheres, o histórico de partos vaginais pode comprometer ali a minha musculatura do assoalho pélvico e assim dificultar a minha continência urinária. Então, ter um acompanhamento com o urologista, com o ginecologista é importante. O enfermeiro, ele vai ajudar muito nessa orientação. Vamos lá, o que você precisa prestar atenção no seu corpo? O que é importante você observar? Vamos observar isso, aquilo. O enfermeiro, ele trabalha nessa avaliação e nessa orientação em relação ao que você precisa ficar atento. O fisioterapeuta tem um papel importante, porque a gente tem ali a fisioterapia do assoalho pélvico, que apesar de não ter estudos robustos que mostrem uma grande efetividade, a gente sabe que ela, na prática, ela traz uma efetividade, principalmente nos pacientes no estágio mais inicial da doença, né? Porque depois, no estágio mais avançado, fica mais difícil dele fazer aquele exercício, aquele movimento, porque ele é um exercício que depende dele, não depende de outra pessoa fazendo por ele, né? O diário mixonal, ele vai ajudar muito nessa investigação dos sintomas urinários. O que é o diário mixonal, Michele? É um diário da sua função urinária. Então, você vai pegar uma folha de papel em branco na sua casa e você vai anotar. Hoje, dia tal, do mês tal, eu acordei tal hora e urinei. Depois, mais tarde, tomei um copo de água de 200ml. Tempo depois, eu anoto o horário. Tem que anotar direitinho o horário. Urinei de novo. Depois, o que eu fiz? Dormi, urinei um pouquinho na cama. Então, eu vou anotando tudo o que acontece em relação ao meu funcionamento urinário, no que se refere tanto à eliminação da urina quanto à injeção de água. E aí, gente, se eu faço isso por três dias consecutivos, então, se eu começo hoje às seis horas da manhã, eu vou terminar depois, lá no terceiro dia, às seis horas da manhã. Por quê? Porque eu preciso investigar o dia e a noite, né? Eu não falei que os sintomas da noite estão muito presentes na doença de Parkinson? Então, não adianta só você anotar pra mim durante o dia. Vai ter que anotar o período da noite. Michele, tá difícil pra eu anotar, não consigo escrever, tá difícil de eu segurar a caneta. Por isso, mais uma vez, a importância do familiar. A importância de quem tá ali na parceria desse cuidado. Porque no momento em que eu for à consulta, ou seja, à consulta médica, à consulta com o enfermeiro, eu vou levar esse diário miccional, pronto. E aí, eu já tenho metade da consulta feita. Porque esse diário miccional, ele vai me ajudar, ele vai me dizer, muitas vezes, qual é o sintoma prevalente e de que forma eu devo tratar. Ok? Então, a sua participação, fazendo um diário da sua bexiga, e um diário do intestino também. Eu falei lá atrás do intestino? Anota. Muitas vezes a gente pergunta, se tá funcionando o intestino, com que frequência? Ah, não tenho certeza. Acho que a cada dois dias... Gente, a cada dois dias, a cada três dias, faz muita diferença pra mim, que tô avaliando. Então, é importante que vocês anotem. Anota lá. Hoje eu evacuei fezes duras, ressecadas, tive que fazer muita força. Hoje eu evacuei normal. Foi uma quantidade satisfatória, me senti satisfeito depois. Anota. Isso vai ajudar no processo de investigação. Ok? Um fato importante pra gente finalizar aqui esse momento que a gente tá falando dos sintomas urinários, é a diferença entre colonização da urina e infecção urinária. São duas coisas diferentes. Hum, Michelle, o que é isso? Colonização nada mais é do que a presença de bactéria na urina. Vou lá fazer os meus exames de rotina, o médico solicitou um exame de urina, eu faço o exame de urina, ele identifica lá uma bactéria. Eu levo pro médico. O que ele vai te perguntar? Você tá tendo algum sintoma urinário? Tá tendo mais perda do que o normal? Tá perdendo mais urina do que o normal? A urina tá com um cheiro diferente? A urina tá doendo na hora de sair? Tá ardendo? Tá tendo ardência? A cor da urina como é que tá? Te perguntou tudo isso. Tá tudo normal? Isso significa uma colonização da sua urina. Você tem uma bactéria lá, mas ela não está te causando dano. Qual é a diferença pra infecção? A infecção, eu faço o exame de urina, mas quando eu vou investigar os sintomas, o paciente tem muitos sintomas. Então, eu tenho ardência, eu tenho dor aqui nessa região da barriga, quando eu vou fazer xixi, a urina tá com um cheiro muito forte, a cor tá diferente. Opa! Então, isso já não é colonização, isso é infecção. Tá, Michelle, mas na prática, qual é a diferença? Na prática, a gente não trata a colonização da bexiga. A gente só trata com antibiótico a infecção urinária. Tá? Por que você tá falando isso, Michelle? Porque nas bexigas comprometidas pelas alterações da doença neurodegenerativa, a gente tem um aumento de colonização. Então, se a gente for ficar tratando a bactéria que tá na minha urina e que não está me fazendo mal, essa bactéria vai ficando resistente. No momento em que essa bactéria resolver infectar e virar infecção, eu não vou ter antibiótico que trate ela. Entende? Então, o exame de urina, ele é importante ser feito? É super importante ser feito. Mas o tratamento com antibiótico, ele vai ser feito a depender da avaliação do médico, se você está tendo sintomas ou não. Ok? Quais são os dispositivos ali que eu posso usar de apoio pra minimizar o impacto da alteração urinária? Lembra que eu falei pra vocês que a gente investiga qual é a alteração e de que forma ela tá impactando no seu dia a dia? Se você me fala, Michele, eu tenho uma perda urinária, não seguro já como eu segurava anteriormente, mas eu uso um absorvente, troco esse absorvente periodicamente, então, tá dando do jeito que tá. Foi feita a investigação, eu vejo que a função do rim tá boa, vejo que não tá tendo infecção urinária de repetição. É uma bexiga, na maioria das vezes, que é uma bexiga que se comporta com uma alteração, mas uma alteração que não dá grande impacto na sua saúde e nem na sua qualidade de vida. Portanto, nesses casos, a gente vai orientar. Então, continue com o absorvente. Se isso mudar no futuro, a gente reavalia. Porque não necessariamente eu preciso entrar com uma medicação, o médico precisa prescrever um remédio pro tratamento da bexiga se você não tem um grande impacto na sua qualidade de vida. Agora, se você me diz, não, Michele, olha só, eu tenho uma alteração da bexiga, eu até uso absorvente, mas às vezes não dá, eu perco, meu sono tá muito alterado, tá me incomodando, isso tá me impedindo de frequentar os ambientes sociais que antes eu frequentava. Então, nesses casos, vamos conversar com o médico, existe tratamento, existe remédio pra tratar a bexiga e os remédios, eles têm avançado muito em relação à qualidade do tratamento e à diminuição dos efeitos colaterais que eles produzem, tá? Porque essa é uma preocupação que nós temos. Os efeitos colaterais, principalmente nos idosos, tá? Porque os remédios pra tratamento da bexiga, eles podem levar a uma confusão mental, então pode aumentar ali a alucinação, confusão mental, por isso que é importante que a gente avalia com muita cautela, porque a bexiga do Parkinson, ela traz mais impacto na qualidade de vida do que impacto na saúde, por exemplo. Diferente do paciente com lesão na medula, paciente com lesão na medula, não, a gente precisa tratar essa bexiga, tem que tomar remédio, muitas vezes precisa fazer cateterismo pra tirar a urina. Na doença de Parkinson, não, a gente vai chegar a esse ponto só em casos em que o impacto na saúde ele é evidente, tá? Quais são os dispositivos então que a gente pode usar? A elevação do assento sanitário, né, tá difícil de eu sentar e levantar no vaso, eu preciso de alguém que me dê um apoio, que me faça força, a minha esposa não aguenta mais a coluna pra me puxar do vaso, vamos colocar uma elevação? Vamos colocar uma elevação que tem uma barra lateral, porque aí você consegue se apoiar e levantar? Ou então, vamos usar uma comadre, vamos usar um papagaio, né, um compadre, em cada região aí do país a gente tem um nome diferente pra esse dispositivo que os homens utilizam, né? Muitos homens, eles até conseguiriam urinar no vaso sanitário, na posição fisiológica do homem, que é a posição em pé. O ideal é que o homem urine em pé pra que a bexiga esvazie totalmente. Então, muitos homens até conseguiriam, mas por conta do desequilíbrio do Parkinson, a hora que ele faz essa inclinação do tronco pra conseguir urinar, ele cai. Já tive vários casos de pacientes que caíram durante o processo de micção. Então, nesses casos, o uso do compadre, do papagaio, ele é indicado, porque ele vai conseguir ficar em pé, segurando o dispositivo, urinando adequadamente. sem ter o risco do desequilíbrio, tá? Ele pode até apoiar com uma mão na barra, a outra ele segura o dispositivo pra urinar. Existe um dispositivo feminino que também é bem bacana, né? que é esse dispositivo rosa, que também pode ser usado pra urinar em pé ali. Algumas mulheres usam, outras dizem que é mais difícil. Esse outro dispositivo que tem uma mangueirinha, uma camisinha, né? Que os homens usam pra colocar no pênis, e aí essa mangueirinha, ela vai adaptada lá num saquinho coletor, é uma estratégia pra urinar no período da noite. Então, eu tô deitado na cama, por exemplo, e aí eu coloco esse dispositivo com mangueirinha pra eu urinar lá no coletorzinho durante a noite. É uma opção, né? Durante o dia, eu posso usar? Até posso, se eu tô mais acamado, se eu tô mais sentadinho na cadeira, se eu não sou aquele paciente que ainda tá deambulando, né? Quando eu tô deambulando mais, a fralda chega a ser a melhor opção. Gente, a gente sabe que quando chega o momento da gente falar sobre a fralda, isso causa um certo impacto, mas a fralda, existem fraldas hoje que elas imitam a cueca, elas imitam uma calcinha, então que elas ficam muito bem adaptadas ao corpo, que não causam aquele impacto visual da fralda em si. A fralda, ela acaba sendo um dispositivo bacana porque te permite manter o convívio social porque eu tô protegido, eu não vou passar pelo constrangimento de uma perda urinária. Então, assim, o momento da conversa da fralda é um momento em que a família precisa dar um apoio muito grande, é um momento em que o enfermeiro, ele tem todo um manejo pra chegar e conversar a respeito desse momento, então busque ali um apoio de um enfermeiro pra conversar a respeito da fralda ou de outras possibilidades que podem ser lançadas mão no momento de vida que vocês estão passando. Bom, gente, em conclusão, chegamos ao final aí dessa aula gostosa em que a gente fala sobre bexiga, sobre intestino. é um conteúdo muito denso, no entanto, é um conteúdo que é de extrema relevância que vocês tenham conhecimento pra que vocês possam participar junto conosco nessa avaliação e no tratamento, né? Então, a atuação da família, do paciente, do parceiro do cuidado em conjunto com a atuação interprofissional é extremamente relevante pra que a gente possa investigar da forma mais adequada, mais padronizada, mais individualizada possível essa pessoa e assim fazer a correlação de todos os sinais e sintomas, motores e não motores, pra então tratar, pra então levar, propor um tratamento que seja de sucesso. Porque, afinal de contas, é isso que a gente espera, que o tratamento ele seja o mais individualizado possível, abrangendo todas as demandas do paciente naquele momento de vida em que ele está pra que as chances de sucesso sejam maiores. Conto com a participação de vocês, enviem dúvidas, se tiverem dúvidas, enviem as suas perguntas pra Rede Amparo, pode enviar também pro Saber Parkinson, que é a página da Enfermagem, que é uma página focada justamente nessa preocupação em orientar como você deve investigar o seu corpo, como você deve participar, qual é o seu papel no processo de investigação e tratamento da sua doença. Foi um prazer imenso estar hoje aqui com vocês, agradeço novamente por essa oportunidade que a Rede Amparo nos dá de poder falar um pouquinho mais sobre o nosso papel na doença de Parkinson. Muito obrigada.